Prefeita Conceição Raba, qual a importância desta nova unidade do SEBRAE Costa Verde que está sendo inaugurada aqui em Angra? Olha, essa inauguração é um símbolo que representa o desenvolvimento e a consolidação da região da Costa Verde. Então isso demonstra a força que a região da Costa Verde tem, todo o potencial que ela tem para que ela possa se tornar uma das regiões mais desenvolvidas do Estado do Rio de Janeiro.